Se você ama o hip-hop, levanta sua mão boa, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar ou vai morrer E vem no ou, 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 ou Satisfação, big V, mas tenho que matar você E te mostrar que o verso é bem mais criativo Independente da nossa irmandade, isso daqui é batalha de sangue E hoje só um daqui vivo Não, todo mundo sai vivo Sabe que eu passo independente e eu mostro o meu mestrado Todo mundo veio aqui fazendo improviso A gente não sai vivo, a gente sai renovado Legal, então entenda que o gamba surpreende E sempre te amassa na batida Sabe qual é a diferença? Eu já tava morto há muito tempo Encontrei na batalha, rimei e fiz minha vida Sim, eu encontrei e renasci Vivi, aprendi e me tornei um MC E depois que eu me tornei, aí eu entendi E olhei Deus e entendi qual é a minha missão aqui É, cê sabe qual que é a fita, rima repentina Improviso nas artes da rima e também na vida Essa que é a diferença, eu vou te falar Não improvise, sapatinho, eu chego onde eu quero chegar Todo mundo chega com humildade Então cê tá ligado que pra mim cê é loota Então eu vou falando um verso com sinceridade Porque humildade é a chave sempre pra todas as portas Humildade é a chave pra todas as portas Licença pra chegar e pra sair disso eu sei Cê sabe qual que é a diferença, aprenda a respeitar Cada lugar é um lugar e cada lugar uma lei Uma lei? Então eu sigo vivendo Então cê tá ligado que aqui é cabuloso Só que se errar, todo mundo aqui tá vendo Independendo do seu erro, você sabe que é pescoço Primeiro round bolado, certo? Ae, silêncio total, vamos votar Vamos dar moral porque vocês também vão ser votados aqui, certo? Ae, por ordem de rima, barulho para as rimas de Big V Perdão, verdade, vou pedir de novo que começou foi o Gamba Vou começar do zero Por ordem de rima, barulho para as rimas de Gamba Barulho para as rimas de Big V É isso? 1 a 0 Big V, terminou, começa, encosta Lili Encosta, GML Tá bom, vai ter rima de milhares Ficando no pé da hora Tantos por tantos de porém, galera Você tá bem bom, Lili Tá bem bom, Lili Vai ficar no pé da hora Boa noite, família Boa noite Boa noite Boa noite, boa Depois do primeiro passo, não tem mais por que voltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Entrevisto de cabeça e o intuito é só vencer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Faz o freestyle que eu sou verdadeiro Posso até te chamar de parceiro Eu tava achando que isso era uma covinha Mas pelo visto é o cemitério inteiro É, maluco, eu vou te amassando Cê tá ligado, faço tudo que eu posso Porque hoje é aqui na batalha Tô falando de assalto do nosso Realmente cê tá certo Até porque é o cemitério inteiro Já enterrei nesse ponto da da MC Todos esses moleque que eu sou estaleiro Nessa fraca, eu vou te mostrando agora Como que eu tô no caminho Cê falou que eu era sua avó Precisa de rima, cê tá meio magrinho Ah, calma, truta, que eu faço Cê sai de cê da pala Se você é minha avó Cê volta na bengala Eu tô fazendo rima Sabe que é sempre escura Porque se eu sou seu neto No chão vai parar a sua dentadura Da hora, mas eu te mostro agora Que o bairro é rima e ficou treta Na verdade eu não tô de bengala A sua rima que é cheia de muleta Eu não tô entendendo por isso Que agora eu te mato na sul ou na norte A diferença é que eu mando sua rima rara Já você é base de suporte Eu sou zona norte Zona norte é quem tá dominando na improvisada Revelinha, pega outro ator Pra ver se você tem caminhada Eu tô fazendo minha rima Cê tá ligado, perdi pro menino Sabe por que que eu te aniquilo Vou te chutar daqui para o asilo Da hora, você é a zona norte A zona norte domina a caminhada Só que a Lili domina a zona norte Sexta-feira eu ganhei a batalha Então te falo agora Hip-hop é o que tá em casa Cê domina a zona norte Mas a folhinha dela tá lá em casa A folhinha tá lá na sua casa Tá ligado, faço free Da hora que você ganhou na norte Carregada pela Maria MC Tá ligado, que eu faço rap Sabe por que te aniquilo Maria do nada colou aqui no Elipa E ainda perdeu uns quilinhos Da hora eu podia ser carregada Pela Maria MC Porque exaltar a outra mina Não faz você me diminuir Essa aqui é a cena Por isso que eu te mostro que eu sou eficaz A diferença é que nós rimou de duplo E metade de nós faz o que cê não faz Terceiro 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 Indiscutível terceiro round Certo, desculpa Big V, Lili Lili começa, Big V responde Duas rimas de cada, certo DJ, solta aquele beat pesado Pra terceiro round, certo Sem brincadeirinha Sem gracinha Sem aliviar Quem matar não vai morrer Quem morrer não vai matar O que vocês querem ver Sem querer V, Lili Toma aí, caralho Toma aí, caralho Toma aí, caralho V, Lili 3, 2, 1 Viva Toda mesmo que eu conheço, sabota E eu conheço todas as suas letras Mas eu sei muito bem que rap É compromisso Muito além de estar estampado em camiseta Isso que é foda, cê tá ligado? E eu concordo que não é viagem, é diferença Que eu viajei todos esses anos com hip hop e pagando minha pastagem Eu não paguei, pulei catraca e eu fiz diferente Eu consegui e ensinei, aprendi e fiquei dentro da sua mente Sabe que agora que eu sigo rimando, por isso eu aprendo e sigo ensinando Por isso que eu mato você a tampar, por isso que agora você tá errando Realmente já pulei catraca e nisso me compara você A diferença é que eu não pulo mais, hoje em dia eles tem que pagar cachê Sabe por que eu vou te mostrando qual que é o poder do improvisado Ontem nós veio do nada, mas hoje eu garanto que é super valorizado Eles ainda não me pagam, mas prometem que um dia irão me pagar Enquanto esse de dia eu vou estar lá e sempre vou representar Mas sabe, tá ligado meu mano? Sabe que eu sigo e eu curto o momento Nunca recebi um real, esse sorriso foi o maior pagamento Da hora, só que nessa eu vou te falando agora Sem rimar aqui de consolo pra eles, cê ganha um sorriso Só que cê vai retribuir o seu choro Até porque eu te mostro agora que isso é questão de improvisação Guardo o sorriso pra outro momento, cê chora, agora eu te levei pro caixão Sabe que eu rimo, por isso que eu sigo Cê tá ligado que aqui eu sigo Cê tá ligado que eu sigo rimando e por isso é que eu faço improviso Sabe qual é a diferença e sabe o que eu acho disso É que se eu chegar eu tô fazendo um tema mais sensório E é porque eu tô mentindo Da hora, mas eu não tô entendendo qual que é o ataque na improvisação Eu acho até que você foi da hora e até passou uma visão Só que você falou, sigo três vezes na hora de fazer sua improvisação Então no caso cê não é MC, você é uma placa de sinalização Indicando em direção pra onde deve seguir Indicando como é esse MC Mas não sou como Jesus Sou como o cocahão daqui Não sou ainda nem morri nessa cruz Mas por isso ainda sou feliz Saba de palma, saba de palma Ae por ordem de rima Vamos voltar pra um só Voltar com justiça, voltar com ciência, certo? Ae por ordem de rima Barulho para as rimas de Lili Quem pensa ao contrário Barulho para as rimas de Big V Para confirmar um só Lili Big V É isso Lili acaba passando, certo? Uma saba de palma pra GMR Uma saba de palma pra Big V Certo? Que susto Que susto E aí E aí